Salve, salve galera no ar, mais uma edição do Radar, o programa de todas as tribos na sua telinha pelo sinal digital da TVE. Você também pode nos assistir na web pelo site tve.com.br, clica lá na aba TV ao vivo e pronto, você vai nos acompanhar em qualquer lugar deste planeta. E no programa de hoje, a gente mostra uma startup que conecta mulheres profissionais na área de concertos. Tem também uma entrevista sobre a mostra Ela na Tela. Nós ficamos devendo a agenda ontem, mas hoje ela sai para você conferir o que rola de melhor no estado durante a semana. E com a gente para fazer aquele som ao vivo nos estúdios, está o cantautor Érico Moura. Vamos de som? Vem cá, deixa eu te levar Sente o sol bater Deixa nos queimar Vem cá, deixa eu te levar Sente o sol bater Deixa nos queimar Vem cá, pega o meu botão Amar o coração Amar o coração Esse teu sorriso Vem cá, pega o meu botão Amar o coração Esse teu sorriso Junto com o teu olhar sincero Sei que te quero Te levar comigo Fim junto com o teu olhar sincero Sempre que te quero Te levar comigo 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 Vem cá, deixa eu te levar Sente o sol bater Sente o sol bater Sente o sol bater Sei que te quero Sei que te quero Vou te levar comigo Tá aí o Érico Moura Mostrando o melhor da sua música Ao vivo aqui no Radar Daqui a pouco tem mais Porque agora a gente vai ver Uma reportagem da Pathy Salvadori Sobre a startup Gyoza Há quatro anos Ela conecta profissionais mulheres Na área de concertos, reformas E serviços de casa Buscando outros espaços De protagonismo feminino Roda aí Quem tem medo de furadeira Ou não sabe o que é uma chave Philips Deixa que é com elas a empreitada Mais de 30 parceiras Entre instrutoras Colaboradoras unidas Da capital e da região Ativam o Diosa Uma plataforma de divulgação Desses trabalhos Cada vez mais exercidos Por mulheres E olha aí Elas mesmas estão reformando A sede Para chamar de sua A gente surgiu Para solucionar Uma demanda de mercado Principalmente de mulheres Que se sentem inseguras Na hora de receber Um profissional em casa Quando precisam de serviços De concertos e reformas residenciais Então era uma necessidade Que eu sentia Como cliente E acabou surgindo Essa ideia De que Essa inspiração Na verdade De que se fosse uma mulher Eu me sentiria muito mais segura Sabia que tinham mulheres Trabalhando nessa área Eu comecei a pesquisar Porque sou uma pessoa bem curiosa E descobri que sim Tinham muitas mulheres Que trabalhavam já nessa área E que poderia ser um campo Uma profissão Que outras mulheres Poderiam considerar Na hora de escolher Sua profissão Com que queriam trabalhar Então a gente acabou surgindo Como uma empresa Que busca fomentar A presença de mulheres Na construção civil Ao fazer intermediação Entre cliente e profissional A organização ministra Uma série de oficinas Que descomplicam noções básicas Com exemplos e práticas A ideia é que se saia Fazendo reparos E que no futuro Também possa se buscar Mais capacitação Para um eventual mercado de trabalho A gente oferece oficinas Do estilo faça você mesma Então Que são oficinas Não profissionalizantes Mas para mulheres Que querem aprender a se virar Que nunca tiveram esse conhecimento Nunca aprenderam do pai Irmão, enfim E é bom a gente ter Esse conhecimento básico em casa Talvez a gente não vai sair Fazendo tudo sozinho Mas pelo menos até Quando a gente receber um profissional A gente vai ter mais conhecimento Para guiar Para não ser enrolada Enfim Então a gente oferece Oficinas de elétrica Marcenaria A gente está com uma oficina De mão na massa Agora que envolve Conhecimentos básicos De hidráulica Ou venaria E a gente está também Com um curso Que não é na área Da construção civil Que é de mecânica automotiva Que a gente também Considera que é uma área Que mulheres precisam saber Para dirigir seus carros Para poder se virar Quando dá algum tipo de problema E que a gente também Não é estimulado A ter conhecimento Desde pequeno São os serviços Que na tua opinião São mais corriqueiros E que tu acha Que as mulheres Têm que saber fazer Ah, geralmente Tem uma troca De luz Que queima Uma resistência Em chuveiro Geralmente Alguma coisa De pia Que está vazando Está pingando Ou está entupida São coisas Que geralmente Acontecem bastante Então E como acontece Bastante comigo Lá Foi o que eu tive Interesse De procurar Ativos Ou para fazer Os cursos Uma mostra de filmes Cujas protagonistas E diretoras São mulheres Além de interessante É mais do que necessário Para mostrar o trabalho Delas No ambiente cinematográfico Certo? Pois é essa a proposta Da mostra Ela na tela Que esse ano Chega em sua quinta edição E está com inscrições abertas Para falar mais a respeito Estão conosco As produtoras Da mostra Isabel Cardoso E Mariana Fonte Tudo bom com vocês Meninas? Oi, tudo bem? Bem-vindas ao Radar Obrigada Bom, a mostra Ela na tela Não tem caráter competitivo, né? Não Isso é uma coisa Que a gente não queria Transformar em mais um espaço Onde as mulheres Estão concorrendo Então Por enquanto A gente mantém Essa proposta De ser uma janela De exibição mesmo Para apresentar Esses trabalhos Para apresentar os trabalhos E como é que o pessoal Faz para se inscrever Quem tem filmes Então as mulheres Que produzem Atuam Então A gente tem o formulário Aberto E aí a gente tem A divulgação No Facebook E no Instagram E aí acessar lá E basta ser dirigido E protagonizado por mulher E até quando A galera pode se inscrever? Até o dia 5 de agosto Tá E quais os requisitos Para inscrever um filme Então? É isso A gente Aceita todos os gêneros Animação Documentário Ficção E aí Desde que o protagonismo Seja da mulher Na direção E na cena Na atuação Seja co-protagonizado E filmes De até 25 minutos Ah, era isso Que eu ia perguntar Tem um tempo Também E a seleção Vai ser divulgada Quando a seleção Dos filmes? No dia 25 de setembro Também No Instagram E no nosso Facebook Tá E vocês já tem Alguns filmes inscritos Na edição desse ano? Sim A gente já tem Tá chegando perto De 140 filmes Já inscritos E quantos vão Para a mostra? A gente exibe Mais ou menos De 18 15 a 18 filmes E já tem a data Da mostra? Data da exibição Dos filmes? Já tem a data Dia 24 a 27 de outubro Na Cinemateca Paulo Morim Na Casa de Cultura Bacana Bom, já é a quinta edição Que balanço vocês fazem Das edições anteriores? Então O que mudou Dessa edição Para as outras? Uma coisa Que eu até Estava comentando Com a Mari Antes É que esse ano Deu para notar Um protagonismo maior De mulheres negras Até então A gente tinha Bastante inscrito Um filme Tanto protagonizado Quanto dirigido Por mulheres negras E esse ano Aumentou esse número Então acho que Isso também é um É um saldo Bem positivo De acordo com o que A gente vem trabalhado Enquanto mulheres Que trabalham com audiovisual Tem todo um Coletivo construído Nacionalmente Para que esses projetos Sejam cada vez mais Mais vistos Claro Que bacana Também tem A gente Desde o ano passado A gente abriu Para toda a América Latina No início Era só filmes brasileiros De produtoras brasileiras E ano passado A gente recebeu Bastante filmes já De produtoras De fora do Brasil E a gente quer continuar Exibindo esses filmes Quem sabe De abrir mundialmente É a ideia É a ideia Algo internacional Bom O festival é independente Como é que vocês fazem Vocês recebem apoio Como é que o pessoal Pode apoiar também Esse festival Então A gente não recebe A gente é completamente Independente Por enquanto A gente faz Alguns eventos Para conseguir Levantar Alguma verba Para trazer A gente convida Um longa Para trazer Realizadora do longa Para trazer Uma palestrante Sempre E a gente Às vezes Arrecada De Vaquinha Amigos Ou a gente faz Algum evento E se quiser A gente Pelo nosso e-mail E pelo nosso facebook Dá para entrar em contato Bacana Onde é que o pessoal De casa Então encontra mais informações Para saber mais Sobre o festival Facebook e Instagram Também É o canal É o canal Tá certo Então muito obrigada Pela participação E parabéns pelo evento Muito obrigada O radar vai agora Para um rápido intervalo Mas a gente já volta Sou a brisa que te abraça Sou o vento que te leva A paz que encontra mais Sou a rocha e amarela Sou sol, sou lua cheia Sou a rocha e amarela Sou sol, lua cheia Sou a estrela e o teu farol Sou a brisa que te abraça Sou o vento que te leva Sou o vento que te leva Sou a paz que encontrarás Sou a brisa e amarela Sou a brisa e amarela Sou a brisa e amarela Sou sol, sou a brisa e amarela Sou sol, lua cheia Sou a brisa e amarela Sou sol, lua cheia Sou a brisa e amarela E agora a brisa e amarela E agora a gente vai bater um papo Estou aqui com o Erico Moura Seja bem-vindo ao Radar Muito obrigado, Liz Erico, eu sempre gosto de começar pedindo Para que o cantor, enfim, apresente a banda Quem acompanha Essa não é tua banda oficial, digamos assim Essa é minha banda oficial Você toca sozinho e acompanhado Não, essa é minha banda oficial Sempre com eles Eu traio eles às vezes Mas eu traio sozinho Bom Na guitarra, Lorenzo Flack Na bateria, Bruno Neves E no baixo, o Diego Lopes Que é o produtor do álbum Amaré Pois é, o álbum Amaré Que você está lançando amanhã No Teatro Renascença O que você está preparando para esse lançamento? A ideia do show É apresentar todas as músicas do álbum É uma coisa que a gente não fez ainda Vai ser a primeira vez Então, além dessas canções do álbum Eu vou apresentar algumas canções minhas Que não estão no álbum Que tem a ver com a ideia da Amaré Essa coisa dos fluxos Que nos levam, nos trazem Nos sobem, nos descem E quatro ou cinco canções Se eu não me engano, cinco De caras que me influenciam muito E que eu ouvi muito para fazer o disco Que bacana, quem são eles? É o Caetano Veloso O Victor Ramil O Jorge Drexler E o Belchior E a Tulipa Ruiz Que massa, que bacana Bom, aproveitando que o produtor do disco está aí O que você conta da produção desse trabalho? Olha, foi um trabalho muito bacana de fazer Eu fiquei muito feliz Mas participei de um momento muito bacana da vida do Érico Que é a concepção desse trabalho Fiquei muito feliz também de poder estar desde o início Eventualmente com a produção Tu acaba pegando algum trabalho andando Ou tu chega e a banda já tem coisas arranjadas Então, nesse trabalho do Érico foi legal Porque a gente conseguiu achar a linguagem dele Como a gente partiu desde o início Pude acompanhar, ver o desabrochado talento do Érico Ver como ele conseguiu construir as canções com maestria Então, para mim, foi um trabalho extremamente gratificante E muito feliz de estar aqui hoje Representando esse belo repertório Que bacana E o disco já está nas plataformas digitais, né? Sim E você também está com ele físico? Sim, também Amanhã vai estar à venda no Renascença Amanhã vai estar à venda no Renascença Bento Gonçalves, né? Isso Na verdade, 24 de agosto 24 de agosto Está errado aqui Não, é Vocês também mudaram ontem Ah, tá Tá certo Foi pegadinha 24 de agosto Sim Bacana Bom, você está nas redes sociais O pessoal te encontra Facebook, Instagram Soundcloud Youtube Youtube Tem o Bandcamp Que dá para ouvir Que é bem legal Tipo Soundcloud E os projetos para esse ano de 2019? Ah, tem vários Por enquanto são projetos, né? Eu estou torcendo que eles Deslanchem Deslanchem, né? A gente Eu inscrevi, né? O Amaré Chamado Amaré ao vivo Daí Em dois projetos Em dois editais Do Glênio Pérez E do Sarau do Solar Então estou aguardando E inscrevi canções novas Na Moenda da Canção Que é um festival Claro Que bacana Inscrevi cinco canções Dessas Que eu compus Depois de fazer o disco Então são canções Novas mesmo Novíssimas Sim E videoclipe Alguma coisa Algum material nesse sentido também Agora a gente vai gravar o show amanhã Né? E a ideia é ter um bom material de vídeo Né? Desse Desse espetáculo Até porque eu preciso Para Inscrever em outros editais Né? Claro Porque o meu som Eu imagino ele muito mais Assim Teatro E festivais Né? Do que Casas noturnas E bares Né? Então a ideia É focar mesmo Nessa cena Bacana Então Érico Muito obrigada pela presença Eu aqui Já me despeço do radar Lembrando que a gente volta amanhã Às seis horas da tarde E hoje à noite Tem reprise Às onze e meia da noite Deste programa aqui A gente vai embora Mas A gente ouve mais uma Do Érico Moura Vamos nessa? Vamos sim Obrigado Pode ser o que você quiser Ficando barba careca Pode ser o que você quiser Piro Aplique funk Rock Jazz Drag E fica tudo bem Se você quiser E fica tudo bem Se você puder Você quiser Fica tudo bem Se você puder, você é o que você ouve E se ouve, se torna o que você é Pode ser o que você quiser, pode estar com franja e trança Pode ser o que você puder, pergunta, maio, chote, chula, choro e dread Fica tudo bem, se você quiser E fica tudo bem, se você puder Pode ter fama, Anitta, Kim, Malala, Madonna, Gisele, Michael, Beyoncé Pode ter drama, família, homenagem, Raikai, Comanço, Vlog, Novelha e Cartu Fica tudo bem, se você quiser E fica tudo bem, se você puder Você é o que você come E se come, se torna o que você é Pode ter come, arroz, feijão, PT, cinema, teatro, ficasse rodando Pode ter romper, sai de casa, anta, aplicativo, capufa e hotel Fica tudo bem, se você quiser E fica tudo bem, se você puder Você é o que você ama E se ama, se torna o que você é E fica tudo bem, se você quiser 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 E fica tudo bem, se você quiser